Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias dos famosos, comente e deixe seu like. Famosos. Discreta, Gal Costa evitava falar de namoros, famosas já foram apontadas e falaram de afer. Em seus 77 anos de idade, Gal Costa costumava dizer que não era namoradeira, mas também preferia pular todas as perguntas sobre sua vida pessoal. Bissexual, mas sem ser adepta do rótulo, foi casada por um ano com o empresário e violinista Marco Pereira, entre os anos de 1991 e 1992, mas os demais afetos que se tornaram públicos vinham mesmo da boca de outras pessoas. Lúcia Veríssimo, por exemplo, foi uma das famosas que a artista teve um romance, mas no início da década de 80. A atriz, inclusive, aparece nas fotos da comitiva do famoso show que a cantora fez em Roma, na Itália, no ano de 1983, ao lado de outros nomes, bem conhecidos como Dorival Caymmi e João Gilberto, e que virou tema do documentário Bahia de Todos os Sambas, do diretor Paulo César Saraceni. Em uma entrevista bem-humorada à Folha, Lúcia se divertiu ao ser perguntada sobre a relação com Gal, disse apenas que tudo sobre a vida dela já tinha saído na mídia, ela só preferia não comentar mais. A cantora Marina Lima revelou em entrevista ter perdido a virgindade, aos 17 anos de idade, com Gal Costa. Na época, a baiana se irritou com a declaração e cortou relações com a dona do hit à música, a francesa. Em 2021, Marina deu uma entrevista ao Globo em que relembrou a repercussão do caso, embora não goste mais de falar sobre este assunto. Na década de 1990, resolvi abrir isso na revista de uma amiga. Tinha namorado pessoas em São Paulo, gente de moda, das artes plásticas, e via que os pais as perseguiam. Fiquei impressionada e quis ajudar. Morava no Rio, que naquela época era uma cidade mais liberal. Nunca poderia imaginar que a pessoa em questão fosse ficar puta. Até porque aprendi muito sobre libertação sexual com aquela geração com os baianos. Não toco mais nesse assunto, não quis aborrecer ninguém. Foi um susto causar incômodo, fiquei indignada até. Mas cada um sabe da sua vida, disse Marina na entrevista. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias dos famosos. Comente e deixe seu like.